Fala galera, beleza? Hoje eu trago o vídeo de troféu Morte Súbita Do jogo Call of Duty Modern Warfare Galera, é o seguinte Quando você chega... Depois desse portão aqui, vai vir um grupo de inimigos daquela sala E tudo que você tem que fazer é matar todos eles Assim que você matar, o troféu vai para o seu cara E é isso aí galera Conseguiu o passo a passo Vamos juntos, deixa o seu like Isso foi arriscado A gente está com pressa Gostei do estilo, muito eficiente Entra